Fala galera do meu canal, estou aqui de volta para uma reação Dessa vez estou aqui com o Pabllo Vittar Lançou o seu novo clipe da música Ama, Sofre e Chora Eu na minha vida Parece que essa música vai ser o primeiro single do álbum dela que vai sair O quarto álbum da Pabllo E enfim, tudo muito ansioso pra ver, tudo sem enrolação Vamos lá pra ver como dá esse clipe e essa música também Vamos lá Capítulo 1 O casamento Pausa Pra dizer que Esse look dela já digo que é o meu favorito De todos os tempos, ela está muito linda Esse look é muito bom Perfeito Esse detalhe na meia Gorgeous Essa é a Bravo Music Você te improntar Minha fama te incomoda E essa bunda tão famosa Quem é você Pra vir aqui Me humilhar What? O que é isso? Ela está no museu de novo Referência a Problema Seu, será? Uau No clipe Ela ia roubar as obras Mas dessa vez Ela é a obra Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu edredom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sobra se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sobra se você ignora Piranha também sobra Eita, esse elevador parece o mesmo elevador Que o Jean usou no clipe de Corinda Será que tem referência aí? Hum Eita 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 Peranhas também amam, peranhas também choram, peranhas também sobram se você vai embora, peranhas também amam, peranhas também sobram se você ir embora, 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 peranhas também sobram se você ir Também sofre se você ignora Piranha também chora Piranha também chora Gente eu tô chocado que já foi isso o clipe Foi tão rápido A música eu achei divertida Não se sente um impacto tão bom Como estreia de álbum Mas talvez porque não é tanto o meu estilo Embora ainda goste da música Mas o clipe tá bem legal Ele abriu uma brecha pro próximo Tô ansioso demais pra ver o que vem aí E enfim né Vamos lá Acho que vai um clipe novamente feito na pandemia Com poucos recursos Tá excelente O Paulo Vitor arrasou E é isso gente Até a próxima reação Até mais